Música Oi gente, hoje eu resolvi fazer outro hidrata e desabafa Eu fiz um aqui no final do ano passado, se você não viu Eu vou deixar o link no box de descrição e aqui em cima no card E eu resolvi fazer esse outro vídeo pra fazer um update sobre as coisas que eu falei naquele anterior Que foi um vídeo que eu não esperava que fosse a repercussão que teve Fiquei muito feliz de algum jeito ajudar vocês Então vou começar pra não ficar super longo Eu lavei meu cabelo só com shampoo Foi esse Minha Lola Minha Vida Já tem resenha no blog, também deixo o link aqui embaixo E agora eu vou desembaraçar porque eu sempre desembaraço antes de aplicar o tratamento Então, uma das coisas que eu separei pra falar e que eu falei no outro vídeo Foi a questão da ansiedade Que eu queria procurar, nesse ano agora, uma terapia Porque eu estava tendo muitos problemas, muitas crises E aí eu descobri que o problema não era eu Especificamente O problema não era a minha cabeça O problema foi que Porque eu tomei um anticoncepcional por 7 anos, 8 anos, não me lembro exatamente Que era o selene Porque eu tenho muita cólica e TPM brava Então eu comecei a tomar ele pra melhorar Nossa, quanto barulho de fora hoje Gente, desculpem os barulhos, mas não tem jeito E menstruar pra mim é uma coisa muito irritante, sabe Eu fico muito mal Eu não consigo fazer as coisas direito Eu não quero sair, eu não quero fazer nada Então eu troquei e comecei a tomar o Estesa Que ele diminui muito o fluxo até quase você não ficar mais Ele é de 24 comprimidos, pausa 4 E eu via muita gente falando dele Que é um remédio novo, super natural Com efeitos colaterais pouquíssimos E muita gente falando super bem Eu falei, ah, vou tomar E eu tomei ele E realmente eu tive zero cólica Zero TPM Era maravilhoso Só que por outro lado ele acabou comigo E os problemas que eu tava tendo de ansiedade Foram por causa do remédio Eu um dia tava no Facebook Vendo o feed E aí eu vi um post daquela página Ginecologista Sincera Se vocês não conhecem É maravilhosa a página Vou deixar o link aqui embaixo também Falando que alguns anticoncepcionais Eles podem causar Ou agravar problemas Como depressão, síndrome do pânico Ansiedade, etc E aí foi assim Me deu um estalo Na minha cabeça E eu falei, então é isso Porque foi logo depois Que eu comecei a tomar esse remédio Que eu comecei a ter esses problemas E aí eu queria parar Completamente de tomar Eu até bati um papo Super longo com vocês No Insta Stories lá E eu queria parar Só que eu tenho ainda Muito medo de parar Não de ficar grávida Também, né Mas não só Mas principalmente Dos efeitos que podem acontecer Então eu ainda estou muito insegura Para parar de tomar remédio E eu voltei para o meu selene Já está acabando a primeira cartela E mudei completamente Outra pessoa, sabe Parece que me voltou à vida Não tenho crise Não tenho pensamentos obsessivos Não tenho nada Nada daqueles sintomas psicológicos Que eu estava tendo Eu tenho agora E vários outros também Outros probleminhas Que o anticoncepcional me causou Probleminhas pessoais E eu também não tenho mais Então foi o remédio E Problema psicológico resolvido Mas eu ainda vou procurar terapia Só que não mais com tanta urgência Como antes A máscara que eu vou usar hoje É essa bioplastia Máscara de efeito liso Sem parabéns Da Adelara Professional Como vocês já sabem Eu não retomam aqui Vou usar a espátula E passar para um outro potinho Então tá Update sobre a ansiedade E aí já acabou entrando Outro assunto que eu ia falar Que foi o anticoncepcional também Que muita gente conversou comigo Lá no Instagram E o Pilates eu comecei Eu comecei dia 17 de janeiro Então já tem aí um tempinho Que eu tô fazendo Eu tô sempre postando fotos no Instagram E gente Eu estou Viciada É muito maravilhoso Tenho sim Saudades do balé Não vou dizer que não Tenho saudades de dançar Mas o Pilates está sendo incrível Incrível Não achei de verdade Que eu fosse gostar tanto Me surpreendeu muito positivamente Minha mãe tá fazendo também agora Eu estou meio que contagiando todo mundo Porque é muito legal Sinto muita diferença no meu corpo já Minha coluna Minha postura Melhorou muito mais Muito mais rápido Do que em 2, 3 anos de balé Mudou bastante Meus problemas de coluna Mudou A autoestima Nossa gente O Pilates está sendo assim Muito bom pra mim De verdade Não imaginei que fosse ser assim Se vocês quiserem um vídeo Só sobre Pilates Igual eu fazia do balé Me conta aqui nos comentários Que eu faço em breve E outra coisa O último tópico Que eu quero falar hoje É sobre refrigerante Eu tomei a decisão De parar com refrigerante Eu até postei no Instagram Tá vendo gente No Instagram eu falo muita coisa Então se você não me segue lá Já segue Eu bebia 2 litros de Coca-Cola Em tipo 3 dias Eu bebia muita Coca-Cola Muita E aí eu resolvi tentar parar por um mês Pra ver se eu consigo Porque quando eu fico sem beber Coca-Cola Eu fico muito estressada Muito Então tá sendo um desafio Não tá sendo por estética Não tá sendo por emagrecer Não tá Tá sendo mesmo por saúde Porque eu tava vendo Que eu tava comendo muita porcaria Era muita Coca-Cola Muito lanche Muita pizza Já não era mais só fim de semana Era dia de semana também E mesmo que eu não engordo Comendo essas porcarias Não é porque eu não engordo Que eu posso comer assim Porque isso vai acabar com a minha saúde Eu não tenho mais 15 anos Eu não tenho mais o metabolismo que eu tinha E daqui pra frente A gente envelhece O corpo envelhece E a gente começa a ter problemas E eu não quero ter esses problemas Então eu parei com a Coca-Cola Com o refrigerante Mas eu também não quero Entrar numa de nunca mais Vou beber refrigerante Sabe? Eu não quero me privar Eu não quero sentir vontade Eu não quero Então se um dia eu estiver numa festa Se um dia me der vontade De tomar uma Coca-Cola Eu vou tomar Se um dia me der vontade De comer pizza numa terça-feira Eu vou comer Eu só não quero mais Viver a base de tranqueira E aí foi muito legal Porque muita gente me apoiou Lá no Instagram Na foto que eu postei Me deu dica Contou que também era super viciada E conseguiu E aí eu fiquei super animada Tô fazendo vários sucos Quero começar a fazer Umas receitas aqui no canal É... Receitinhas Não fitness, sabe? Mas mais saudáveis e rápidas Porque eu não tenho muita paciência Pra fazer comida Então tudo que eu faço É rápido e é fácil Porque eu não sei muito fazer comida E eu não tenho muito saco Então se vocês também acham legal Fazer receitinha aqui Me conta nos comentários Que eu vou fazer Vou deixar o creme aqui na minha cabeça 15 minutinhos E já volto Pra mostrar pra vocês Como ficou o cabelo E terminar esse bate-papo Bom, gente Então é isso Que eu tinha pra falar Muita gente ficou preocupada Comigo Depois daquele vídeo Então eu quis fazer esse update Pra dizer que está tudo bem Descobri que estava causando Minhas crises Estou ótima Parei com refrigerante Pilar que me fez super bem E deixa seu comentário Aqui embaixo Me conta o que você fez Se você também mudou Do vídeo Daquele vídeo pra esse O que você acha Conta aqui nos comentários Que a gente bate um papo Eu respondo todo mundo Não fecha esse vídeo Sem clicar no gostei Se você gosta do hidrato E desabafo Me conta aqui embaixo Porque daí sempre Que eu estiver precisando conversar Eu vou voltar aqui E ligar a câmera E bater um papo Porque eu adoro assistir Esse tipo de vídeo Eu me sinto super próxima Mas eu quase nunca faço E aí agora Eu acho que eu preciso Fazer mais vezes Porque eu vi Que realmente me faz bem E às vezes ajuda As pessoas sem eu nem saber Aquele outro vídeo Que eu falei de terapia Ajudou um monte de gente A ver que também Precisava pedir ajuda E eu achei muito legal Poder ajudar de alguma forma Então deixa seu comentário Aqui embaixo Clica no gostei Porque isso é super importante E se você chegou aqui do nada Se inscreve no canal Se não é inscrito Tem vídeo três vezes por semana Eu nunca falho E a gente fala muito sobre cabelo Sobre um monte de coisa por aqui Um beijo E até o próximo vídeo Tchau